Nos países onde não tem frentista, a gente tem uma notícia de muitos acidentes, de incêndio, de mulheres, até homens que põem lá o bico e saem, arrancam a bomba, esquecem de tirar o bico, porque falta treinamento. Muitas vezes são trabalhadores que estão no seu primeiro emprego e que prestam um serviço relevante à sociedade. Nós não podemos imaginar hoje uma cidade do Brasil sem a figura do frentista. O frentista não faz só abastecer um carro. O frentista oferece segurança no posto de combustível. O frentista, ele orienta, ele é um relações públicas, ele é um agente turista. Faça-se uma pesquisa aí. É a pessoa mais confiável para dar informação em qualquer cidade é o frentista. Eu ouvi aqui que a competitividade é uma tendência no mundo liberal. E eu não falo no mundo liberal. No mundo do capital e no capitalismo selvagem. Que vem sendo derrotado, praticamente, em todas as partes do mundo. Porque o objetivo, quando falam em competitividade, consiste exclusivamente em aumentar o lucro em detrimento dos direitos dos trabalhadores. Que é o que está acontecendo no Brasil, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência. Lá na França está mais difícil, porque a França, o povo está lá na rua. Só anunciou a possibilidade de uma reforma trabalhista. O povo está na rua e está quebrando tudo. A imagem bíblica do paraíso, e todos nós queremos ser felizes vivendo em algum paraíso, é aquele lugar onde ninguém faz rigorosamente nada. É mentira que só o trabalho é leve e dignifica o homem. O que dignifica o homem é o ócio. Obrigado, deputado, deputado Paulo Ramos. Passo para o deputado Kim Kataguiri, para a sua intervenção no tempo de até cinco minutos. Antes de entrar no mérito da questão, senhor presidente, queria colocar da ironia um membro, um grande colega que trabalha muito dentro dessa casa, que é o deputado Paulo Ramos, vindo de um partido trabalhista, falar que é o ócio que dignifica o homem. Talvez seja este o lema que oriente certos parlamentares aqui na casa. Não o deputado Paulo Ramos, isso sem ironia nenhuma, porque o deputado Paulo Ramos está sempre presente nas comissões, sempre atuante. Mas talvez seja este o lema de que o que dignifica o homem é o ócio que norteia o trabalho de certos parlamentares que muitas vezes ficam por aí viajando e nunca apareçam nessa casa. Mas agora, a começar pelo presidente, pelo filho do presidente que viaja o mundo e não comparece nas sessões. Mas falando sério agora, senhor presidente, me assusta quando um parlamentar diz que em determinado país a população está quebrando tudo de maneira positiva e esse parlamentar é aplaudido. Vale lembrar do histórico da França, da última grande quebrada de tudo que nós assistimos na França. Todos perderam a cabeça, aqueles que estavam no poder, a nobreza, e aqueles que estavam retirando a cabeça dos outros. Eu acho que a cabeça do deputado Paulo Ramos se encaixa muito bem no seu corpo, não gostaria de vê-lo separado. Não acho que nenhum tipo de revolução seja a solução para isso, muito menos a I-5. Não acho que nem ditadura militar e nem revolução sejam a saída. Acho que a saída seja a instituição, seja a democracia, seja a voto. E esse é o valor a ser preservado e não qualquer tipo de atentado contra qualquer que seja a instituição. Pois muito bem, entrando no debate, é falso que o número de acidentes em países que legalizaram autosserviço é maior do que o daqueles que não legalizaram, com todo o respeito aqui ao nosso expositor. Em 2017 nós tivemos mais de 2 mil frentistas que foram vítimas do acidente do trabalho, muitos deles nunca mais puderam trabalhar para o resto das suas vidas, o que realmente é bastante trágico. E nós ainda temos o risco para os frentistas da inalação ostensiva do benzeno, que causa diversos danos à saúde, muitos deles não catalogados. Então nós estamos condenando gerações de famílias a doenças que nós sequer sabemos quais são ainda, em razão de, ao meu ver, simplesmente um atraso, uma visão ludista do século XIX, de tentar quebrar as máquinas porque elas estariam acabando com os empregos dos trabalhadores, quando isso não é realidade. Fato é que com o avanço tecnológico, nós teremos sim, com o avanço da inteligência artificial, aliás, o Yuval Harari esteve aqui recentemente colocando que sim, isso vai ser uma questão que vai ter que ser enfrentada por esse parlamento a longo prazo, vai ter um aumento muito grande da produtividade, vai ter um desenvolvimento de inteligência artificial, vai substituir os médicos, vai substituir os advogados, e sim, nós vamos ter de lidar com isso de alguma maneira, mas isso está muito distante da substituição ou da permissão que se utilize bombas de autosserviço e em nenhum momento o projeto acaba com a profissão de frentista. Na verdade, o projeto propõe um modelo misto, ele propõe que seja permitido tanto a bomba de autosserviço como a questão dos frentistas. Se a questão for meramente manter empregos por manter empregos, existe uma anedota famosa, aliás, de uma vez que o professor Milton Friedman foi à China, em que ele perguntou para o governante chinês por que aqueles trabalhadores estavam abrindo um buraco, qual seria a obra que seria feita por aqueles trabalhadores. E o governante chinês respondeu o seguinte, não, não tem obra nenhuma, eles estão abrindo buraco simplesmente porque é um programa de geração de emprego do governo chinês. E o professor Milton Friedman respondeu, bom, então seria muito mais simples que eles estivessem utilizando colheres, a gente geraria muito mais empregos do que se eles estivessem utilizando paz. E além disso, e além disso, a questão da segurança nos postos de gasolina também é falsa. Na cidade de São Paulo, estudo aqui da Câmara dos Deputados, o número de postos abertos à noite caiu de 800 para 300 e o frentista, ele é vítima dessa violência urbana, ele é vítima desses assaltos, ele é vítima desses latrocínios, ele está sendo colocado em risco. Em nenhum momento a gente espera que o frentista reaja a um assalto ou que vai impedir que um assalto aconteça, pelo contrário, a gente está querendo proteger a vida desses frentistas. E mais, estudo da USP, para mim esse é o argumento matador, estudo da USP mostra que 84% dos frentistas querem trocar de emprego. E não se trata aqui... E não se trata aqui... Ninguém aqui está dizendo que o trabalhador é problema. O problema é baixo salário, o problema é baixa qualificação, má condição de trabalho. O que a gente quer aqui é que o cara se forme, é que o cara tenha uma vida melhor, tenha uma vida mais digna, coloque seu filho na universidade, acenda socialmente, vá para a classe média, seja rico. E não fique a vida inteira sendo frentista, é isso que está sendo proposto aqui. Não é nada... Não estou colocando... Não estou colocando... Ninguém está colocando aqui de banir, de jogar no desemprego. Pelo contrário, o que está defendendo aqui é o aumento da dignidade. Por mais que se ironize, por mais que se faça deboche... E isso não é postura de quem quer debate, sabe? Isso é postura de quem quer hostilizar, senhor presidente, com todo respeito. Uma coisa é a gente fazer audiência pública aqui para construir. Outra coisa é a gente ficar aqui promovendo deboche, coisa de quem não quer fazer debate, coisa de quem não quer construir. Respeito porque essa é uma casa de debate, essa é uma casa de construção, e a gente quer construir um projeto, ainda que não seja idealmente o que eu queira, ou que o deputado Vinícius Poit, também autor do projeto, queira, que a gente ao longo do tempo, por exemplo, obrigue que o empregador formuleça um curso de qualificação para que o frentista acenda socialmente e passe para outra carreira, recebendo mais, dignificando mais sua família. Isso pode ser construído aqui, nesse ambiente de diálogo. Ninguém aqui está propondo nenhum tipo de ruptura. A construção é avançar tecnologicamente. Criar emprego por criar emprego, a gente proíbe o sol para produzir vela. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letioura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas, e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível, pra você que quiser, é isso aí, compra o livro que está muito maruxo.